Música Fala ai galera, beleza? Então aqui é LG345, mais um vídeo As vezes aqui vão estar fazendo um vídeo bem diferente que é um tutorial de como Eu vou fazer agora aqui um pequeno tutorial de como corrigir os erros do CF Fantasy A maioria dos erros, com certeza a maioria dos jogadores vão ter esse erro aqui Que é o erro do Net Framework, que isso aqui acontece com uma bastante frequência Com uma grande frequência Daí vocês vão estar entrando nesse tópico aqui Daí vocês vão entrar aqui, verificar se é esse erro mesmo Vocês vão entrar aqui, vão baixar esses arquivos aqui Que isso deu o erro do Net Framework Você vai baixar aqui e tal, no caso eu não vou baixar porque eu já baixei Tipo de bloqueio inteiro Daí vocês vão fazer o seguinte, vocês abram o arquivo WinRAR Bem que não é executável do seu CF Fantasy e vai em abrir o local do arquivo Daí vocês vêm aqui na pasta, colhem todos os negócios do CF Fantasy pra cá No caso eu não vou passar porque pode dar alguma merda né E dar algum erro e tal Agora vejamos, um erro muito comum também Um erro muito comum que também pode acontecer É o erro do Crossfire E no caso ele dá um erro de res Daí no caso eu vou passar aqui Esse Esse site aqui ó Pra vocês, essa outra página do fórum Que aqui vai estar todos aces No caso quando você iniciar o Fantasy Ele vai dizer bem certinho Deu erro na tal res Tipo vamos fazer um suporte Um exemplo No meu tava dando na RF128 Daí você clica aqui ó RF128 Só um exemplo tá Pode dar em qualquer problema E isso pode acontecer logo depois de substituir Arrumar o erro anterior Que é o do launcher Tá Daí vocês baixam aqui Só que esse aqui é um pouco diferente tá Vocês vão entrar aqui na pasta res Do seu Crossfire tá Ó No caso aqui é o mesmo Stripec ou res baixado Na res do seu Fantasy No caso pra acessar res Vocês vão vir Eita porra Skype aberto Tudo aberto Pra acessar res Vocês vêm aqui ó Abre o local de arquivo Daí vem aqui ó Res Daí copia e cola pra cá Bem simples Deixa eu ver Ah sim galera E um outro erro que pode acontecer Que aqui não vai acontecer Porque eu não sei porque eu não tô Mas conseguindo reproduzir esse erro Que é o seguinte O erro É de De no caso Aparecer aqui Tipo Nunca aparecer aqui pra Ready Pra iniciar o jogo Mas sempre Colocar aqui Checking for new patch No caso Dando uma checada pra atualização E tipo Isso aqui vai ficar pra sempre Se você não realizar isso Você vem aqui ó Clica com o botão direito Vai em Propriedades Daí vai em Compatibilidade Daí clica aqui em Executório Este programa como administrador Daí você aplica E ok E daí tá pronto Esse problema já tá resolvido Daí caso Persista esse problema Você vai lá na Página do fórum Que eu já Que eu vou tá colocando aqui embaixo E baixa O launcher Tá no caso do jogo Pra Porque isso Eu tive que fazer isso no meu Não sei se vai ter Correndo de vocês Mas foi isso Foi só um tutorial bem básico Aqui só pra Se eu não resolver Os erros aí Do Crossfire Fantasy Não sei se vai fazer Um erro bem típicos Que pode acontecer Tá Mas é isso galera Se você gostar Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Pra ajudar na divulgação Adicione as favoritas Porque isso me ajuda muito Ainda mais Porque eu sou um canal iniciante Dezendo inscritos Mas é isso Se você gostar do vídeo Não se esqueça do seu like Pra ajudar na divulgação Se inscreva Pra receber os próximos vídeos Mas é isso Um grande abraço E valeu